Quando a gente prometida de repente apareceu Não sei de onde veio Pra saber quem foi o que ia acontecer Não sei, nem quer saber Eu vou ser da dor errada Deixa o tempo em você Mas de quem vai me dizer O que é o que eu vou fazer